O ato foi no Palácio Iguaçu. Com essa lei, o Paraná passará a ser o primeiro estado do país a regulamentar o homeschooling, ensino domiciliar. O modelo pode ser aplicado para estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio. O projeto de autoria do deputado estadual Márcio Pacheco foi assinado por outros 36 parlamentares. De acordo com o texto, as aulas ficam sob responsabilidade dos pais ou responsáveis, com supervisão e avaliação periódica da aprendizagem por parte da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. A prática não é obrigatória, cabendo aos responsáveis legais optar por um modelo de ensino. A escolha deverá ser comunicada à Secretaria de Estado. A Secretaria, por meio de um grupo de trabalho, vai criar mecanismos para a execução da proposta, como a elaboração de um calendário de provas, além de avaliações periódicas, para a medição do nível de aprendizado dos estudantes. Caberá aos conselheiros tutelares supervisões periódicas para coibir qualquer tipo de abuso, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes. A legislação prevê também a proibição da prática do homeschooling por pais e responsáveis que tenham sofrido condenação pela prática de qualquer crime doloso contra a vida previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Maria da Penha. O texto estabelece ainda a necessidade de os alunos terem interação social de, no mínimo, oito horas por mês, por meio de atividades coletivas desportivas, religiosas ou de lazer, em espaços públicos ou privados. A participação poderá ser comprovada por matrículas, contratos, diplomas, certificados, recebidos e declarações dos pais ou responsáveis, instruídos com filmagens ou fotografias. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade dessa modalidade de ensino, mas que faltava essa regulamentação. E é uma grande honra saber que o Estado do Paraná será o primeiro Estado do Brasil a dar essa segurança jurídica às famílias que optarem por essa modalidade de ensino. A gente está discutindo agora a frequência dessas provas, como vai ser esse acompanhamento, se vai ter entrevista com os pais para ver a lado psicológico também. E aí fica a nossa torcida para que os pais sempre optem pela escola estadual, que está cada vez com mais qualidade. Os alunos agora estão aprendendo a programar, estão aprendendo redação com inteligência artificial. Então a gente tem uma escola extremamente moderna. É uma opção de forma democrática, onde os pais optam, se tiverem essa qualificação, vamos dizer assim, para ensinar os seus próprios filhos por algum motivo. E automaticamente, claro, isso tem que passar por uma regulamentação da Secretaria de Educação. Então a criança não fica aprendendo em casa e depois não dá nenhuma prestação de conta se ela aprendeu ou não. Ela tem que depois, a cada 60, 90 dias, e sua Secretaria de Educação vai regulamentar, fazer provas, dizendo que ela realmente, mesmo estando em casa, mesmo tendo a opção de aprender em casa através ou dos pais, ou de um tutor, ou de um cuidador, ela tem aprendido aquilo que está dentro da regulação da Secretaria de Educação. O formato homeschooling surgiu nos Estados Unidos na década de 1970 e hoje está presente em mais de 60 países. Na América Latina, o ensino domiciliar é regulamentado na Colômbia, Chile, Equador e Paraguai. A Associação Nacional de Ensino Domiciliar estima que no Paraná, mais de 3 mil famílias são adeptas do ensino domiciliar. Eu gostaria de ser protagonista da educação das minhas filhas, eu queria ter essa responsabilidade e eu queria poder acompanhar o desenvolvimento delas, eu queria fazer uma educação personalizada, uma educação que acompanhasse todo o desenvolvimento mesmo, cada criança tem um ritmo. Então a minha intenção com isso era respeitar o ritmo das minhas filhas, fazer um aprendizado profundo e personalizado.